olá olá pessoal beleza tudo bem tudo certo chegando aqui no canal sou os marcola já vai se inscrevendo aqui no canal ativando as notificações para você não perder nenhum os vídeos novos tá falamos muito aqui sobre marketing digital renda extra automações e principalmente o marketing digital tá então olha só nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você para você claro porque porque você deve abandonar e parar de usar o WhatsApp web ali no teu computador tá uma forma muito mais prática muito melhor que eu mesmo uso minha equipe todo mundo e tenho certeza que eu vou mostrar para você agora aqui nessa tela e você vai com certeza adorar você trabalha com vários WhatsApp sistema empresa e precisa ter esse mecanismo e olha só vou deixar duas opções também no link com um link na descrição do vídeo tá essas duas opções são um link com aquisição se você quer ter uma aquisição normal com a ferramenta ou se você deseja ter essa ferramenta para você com um gerador de licença e assim você vai poder revender como tua tá você pode revender ou gerar quantas licenças quiser para instalar em quantas máquinas quiser tá então deixado a dica aqui me siga no Instagram também lá eu posto muitas dicas legais todos os dias também tá passando Instagram aí então vamos para tela que é o que interessa mostrar para você qual é essa ferramenta e o que ela tem de benefícios para oferecer para você vamos lá muito bem muito bem já estamos aqui na ferramenta pessoal essa aqui ó tá o W Hammer é a ferramenta que utiliza muito aqui que me ajuda demais e por que que eu vou super indico você a não usar mais WhatsApp Web sim usar essa ferramenta aqui tá porque ela permite que você consiga conectar várias contas estou aqui com uma duas três quatro cinco contas que eu poderia contar conectado simplesmente se você clica em cima aqui por exemplo é só para exemplo tá você pode conectar aqui conectar aqui conectar aqui conectar tá então são várias contas aqui que você tem que se pode estar conectando você pode vir aqui e adicionar mais contas tá então aí em torno umas 10 mais contas você consegue adicionar tudo aqui então é legal que você consegue por exemplo tem aqui o WhatsApp tua empresa WhatsApp pessoal teu que nem eu tenho aqui o minha conta pessoal da agência tu pode ter mais outras contas aqui de setores que você precisa conversar com as pessoas né setor tal setor tal e aí você vai conversando tudo para aqui então você abre já vê tudo que tem que responder responde por ali clica no outro lá para ver quem te chamou já responde não precisa sempre ficar pegando celular na mão para olhar tudo pela tela por aqui tá então além dessa função aqui você consegue também depois claro ter todas as outras funções do WhatsApp que ele oferece para você como também aqui colocar as etiquetas né para você entender quem são as pessoas você pode estar colocando etiquetas nelas para marcação para melhor por exemplo você depois vem etiquetas consegue saber quem são os clientes quem é ou pessoas que tem projeto pessoas que já compraram pessoas que não que não pagaram pessoas que são clientes pagante pessoa que é tá devendo pessoa tá você consegue taguear todas né colocar etiquetas nelas tem muita função aí né que o WhatsApp foi oferece né aqui para ti né tem aqui nas configurações e voltando aqui as funções da a ferramenta você pode também gerenciar as contas então se clicar aqui ó posso excluir as contas tá então aqui tem um aquecedor do WhatsApp também então é a tem uma ferramenta de envio de mensagem mas e eu quero aquecer as ferramentas meus números além de usar toda a função de ter vários números no computador então tu usa essa função aqui ó para aquecer o chip aquecer seu WhatsApp você pode exportar a lista de bate-papo também então aqui ó tem uma lista gigante de número de pessoas que entraram em contato com você quer exportar essa lista aí talvez para você ter o contato de várias pessoas salvo ou quer criar uma lista para usar lá para os anúncios do Facebook que são pessoas que entraram em contato contigo tá então aqui a exportar lista exportar contatos então se exporta todos os contatos da tua o teu atual do celular que você tem aí né exporta todos os contatos do celular que tem que tem que entrar em contato com você que você tem o teu celular você pode enviar mensagem direta né então se eu clicar aqui por exemplo se você coloca o número que tu quer enviar mensagem e a mensagem aqui e envia direto você nem salvar ah no teu celular não precisa nem salvar o contato envia mensagem direta tá então uma opção bem legal e claro as configurações da ferramenta aqui então são boas ótimas ou funções aqui que tem que são úteis para você claro que a função principal é adicionar várias contas aqui tá e o aquecedor de chip também né na verdade também exportar contatos é muito bom então ferramenta sensacional aí lembrando e reforçando então o link dela se você quer ter aquisição só quer ter uma fazer com a aquisição de uma ferramenta assim para você usar então escritório onde você desejar em casa você tem um link ali embaixo tá tá colocando ali aquisição somente uma e também o plano aí aquisição mais gerador de licença que aí o que acontece com o gerador de licença você consegue revender essa ferramenta também se caso for teu intuito gostar da ferramenta e quiser revender ela então se você vendeu e o lucro é teu ou também até porque de repente você tem uma empresa e com várias números vários vários e você quer por exemplo daqui a pouco gerar várias instalações em várias máquinas então essa é uma indicação boa para você também tá ok muito bem muito bem espero que você tenha entendido aí se ficou com alguma dúvida pode colocar aqui na descrição do vídeo também tá lembrando tá então duas os dois links da ferramenta vão estar aqui na descrição do vídeo para facilitar após a sua aquisição para acionar essa dúvida após que tu faz a sua aquisição você recebe por e-mail o acesso e tudo mais para nós fazer a sua ativação tá então fechou fico é isso por aqui até o próximo vídeo grande abraço foi oi 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 oi